Fala, galera! Tudo mundo bem por aí? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da unidade 2. A gente começou falando sobre energia, onde eu conceituei o que era energia, o que é energia, quais são os tipos de energia, tanto renováveis quanto não renováveis, e agora a gente vai entrar em trabalho. Esse assunto é relacionado à energia porque a energia é algo necessário, utilizado para a realização de um trabalho. E nós vamos entender como que funciona. Bom, como vocês podem ver aí na imagem de capa, temos a realização de um trabalho, mas não é o trabalho de você ter uma ocupação, ter uma profissão e tal. Então, essa imagem não está aí porque estamos falando de marinheiros. Na verdade, é porque esse conjunto de pessoas estão, como vocês podem ver, aplicando a força física do seu corpo para poder fazer um tipo de movimento, no caso, com essa corda gigantesca aqui, puxando ela. Bom, na verdade, esse trabalho está acontecendo justamente pela aplicação de uma força sobre determinado objeto ou sobre uma máquina, num outro caso, e aí gerando um movimento nessa máquina, aqui no caso, gerando movimentação na corda, beleza? Então, já fiquem aí com essas informações de que o trabalho ocorre sob a aplicação de uma força em um objeto ou em uma máquina, de forma que a energia seja utilizada para a realização dessa força, para que o trabalho ocorra, beleza? Bom, o que é trabalho? Em física, então é diferente do trabalho da ocupação, de ser biólogo, de ser marinheiro, enfim, em física, o termo trabalho é utilizado quando se refere à utilização de força para a realização de um trabalho mecânico. Ou seja, um trabalho mecânico, a gente precisa compreender que é um trabalho que gere movimento. Pessoal, lembra lá da energia mecânica, que nós podemos chamar de energia cinética, que é justamente a energia associada ao movimento. Então, quando utiliza-se a força para a realização de um movimento, estamos realizando um tipo de trabalho mecânico, que é o trabalho associado ao movimento. A força aplicada a um corpo permite que ele realize um deslocamento. Ao longo do desenvolvimento das civilizações, o ser humano aperfeiçoou máquinas para que o trabalho fosse realizado. E, para isso, utiliza-se a energia para que ocorra. Então, gente, se nós pensarmos nas diversas modalidades de energia que nós estudamos, vamos pegar, por exemplo, a energia eólica. É a energia do qual o vento gera uma movimentação, então a força do vento gera uma movimentação, gera um movimento ou um deslocamento, como vocês estão vendo aqui, naquelas hélices, e aí com o deslocamento, a movimentação daquelas hélices, ocorre uma conversão da energia cinética, do movimento, do trabalho mecânico daquelas hélices, do gerador eólico, para converter-se em energia elétrica. Se a gente pensar, então, numa fonte não renovável, no caso do carvão mineral, que ele é queimado, para que o calor do carvão queimando gere a evaporação da água e aí o vapor da água vai promover a movimentação de uma turbina também. Então, a gente consegue entender dessa forma de que maneira que a energia, a aplicação da energia, seja ela qual for, vai gerar um tipo de força e essa força promove o movimento, promove um trabalho mecânico, beleza? No caso, tanto da imagem de capa lá dos marinheiros tentando puxar a corda, quanto nessas duas imagens que vocês estão vendo aqui, seja de uma pessoa correndo e de uma pessoa que desesperada tentando empurrar um carro tanto quanto pesado, vocês percebem que as pessoas estão utilizando a energia dentro de seus corpos, a energia química obtida por meio dos alimentos, que é convertida em ATP, que é uma fonte de energia para as células e aí, dessa forma, o corpo aplica essa energia para realizar uma força, para realizar o trabalho, tá ok? Então, o trabalho é um processo de transferência ou de transformação de energia, tá ok? Bom, e aqui temos alguns exemplos, né? Da relação entre a força e o trabalho. Então, aqui tem um menino que ele vai tentar fazer barra, uma coisa bastante difícil, inclusive, e à medida em que ele aplica força, ele consegue subir, né? Aqui ele está bem sofrido, né? Conseguindo fazer essa barra aqui, porque ele está aplicando muita força. Então, dependendo do trabalho a ser realizado, aplica-se uma determinada intensidade de força, uma determinada quantidade de força, né? Aplica-se uma determinada quantidade de energia. Então, a gente consegue entender que a medida da realização de um trabalho vai ser a medida da força, da energia que foi aplicada para que aquele trabalho ocorresse, né? A movimentação de um braço ao levantar um peso, né? Onde você tem um músculo ali realizando um tipo de força, né? Utilizando da energia para que essa força seja realizada, para que essa força seja aplicada, melhor dizendo, e aí ocorre o trabalho de levantar o peso, tá? E na imagem de baixo, uma pessoa aplicando força, né? Gerando o deslocamento, beleza? Então, nesses três exemplos aqui, ocorre o deslocamento, o trabalho gerando o deslocamento, certo? Bom, já que o trabalho é o resultado entre a intensidade da força aplicada e o deslocamento, devemos considerar o ângulo entre os vetores, entre esses elementos que estão participando desse trabalho, tá bom? Quando a força é perpendicular, tá? Ao deslocamento, dizemos que essa força não contribui para a direção do deslocamento e dessa forma o trabalho é nulo. Ou seja, coloquei essa imagem aqui do canto esquerdo em cima, né? Acompanhe aqui o cursor do mouse, para que vocês entendam essa força perpendicular ao deslocamento. Então, aqui eu tenho um halterofilista, né? Que ele tem o trabalho de levantar os halteres, beleza? E aí ele vai tirar esses halteres do chão, tentando levantar ele, né? E aí ele vai aplicar uma força em seus braços, de modo que ela seja perpendicular ao deslocamento desse objeto. Ou seja, ele vai puxar para cima para que esse objeto suba, né? Beleza? Só que acontece o quê? Como o halter, ele fica imóvel em um determinado ponto, então ele vai exercer essa força, ele consegue levantar até um determinado ponto, só que aí chega uma hora em que a aplicação da força que ele está fazendo para levantar esse objeto não promove mais deslocamento nenhum. E aí o trabalho, ele se torna nulo, ele não consegue gerar movimentação, gerar deslocamento, entendeu? Então, o atleta, ele para de realizar um tipo de trabalho sobre ele, e aí é que o deslocamento, ele não ocorre, e aí o trabalho é nulo. Belezinha? Já no outro caso, quando a força atua na mesma direção e o sentido do deslocamento, o valor do trabalho é a medida do valor da força e o valor do deslocamento. E aí, no caso, tem uma outra imagem aqui embaixo, como vocês podem ver, né? Então, existe uma caixa, essa caixa vai ser empurrada, né? E aí existe uma corda que puxa essa caixa. Se a aplicação da força, ela é na mesma direção, no mesmo sentido do deslocamento que essa caixa vai realizar, esse deslocamento, ele vai ocorrer na mesma intensidade da força que eu for aplicar. Então, se eu vou puxar com uma corda, né? Alguma caixa, se eu aplico pouca força, essa caixa vai se movimentar pouco. Se eu aplico muita força, essa caixa vai se movimentar, ela vai se deslocar com uma maior intensidade. Então, por isso que existe uma relação entre a medida de força aplicada e a medida do deslocamento que ocorre em relação a essa força, tá bom? Então, o trabalho vai ocorrer de diferentes maneiras, de acordo com a intensidade de força, consequente, o deslocamento que ocorre em função dessa força aplicada, tá ok? E aí, para vocês entenderem, né? Por que devemos considerar o ângulo entre os vetores? Porque, assim, notem que tem um ângulo formado aqui, né? Entre a corda, a posição da mão dessa pessoa que está puxando aqui a corda e o espaço, o plano, onde essa caixa vai se deslocar. Se essa mão... Acompanhe aqui o cursor do meu mouse. Se essa mão tivesse mais para cima, né? Então, assim, a caixa está aqui e a mão está puxando aqui, certo? Tem um determinado ângulo formado. Se a minha mão tivesse mais para cima, tentando puxar essa caixa, eu não ia promover o mesmo tipo de força e de deslocamento para essa caixa. Por quê? Porque o ângulo é diferente. O ângulo é entre os vetores. A mão e a minha caixa vai ser diferente. Aí, o trabalho vai ser diferente, né? O deslocamento dessa caixa, talvez, muito provavelmente, não ocorra na mesma intensidade. Eu até consigo arrastá-la, só que não da mesma forma como se eu estiver arrastando, promovendo o deslocamento nesse mesmo sentido em que eu puxo essa caixa. Tá ok? Então, para a gente poder compreender, eu não consigo movimentar alguma coisa dependendo da direção do deslocamento que eu quero realizar. Se eu quero arrastar uma caixa para o lado, eu preciso puxar ela para que ela venha para o lado. Eu não vou puxar ela em um outro sentido, em uma outra direção, para que ela vá para lá. Se eu puxar em uma outra direção, talvez ela não realize esse deslocamento que eu quero que ela realize. Beleza? Bom, para a gente entender um pouquinho mais essa relação da força e do deslocamento. Aqui tem uma fórmula, não se assustem, a gente não vai precisar aplicar essa fórmula nesse momento, mas como o trabalho é uma propriedade que nós estudamos em física, física utiliza de fórmulas, né? Então, só para a gente poder entender. Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa empurrando um cortador de grama. Então, a gente nota que essa pessoa está se deslocando em uma direção, em um determinado sentido, aplicando uma força sobre esse carrinho cortador de grama, e aí esse carrinho vai se deslocar, beleza? Ele não se movimenta sozinho. Ele vai se movimentar à medida em que eu aplico uma força e dou um sentido, dou uma direção para esse carrinho, beleza? O que a gente pode compreender sobre esse processo, né? Que existe uma força sendo aplicada, essa força é representada por F, tá? Existe o deslocamento que eu vou promover com a aplicação dessa força. Então, eu exerço uma força, ocorre o deslocamento. Esse deslocamento é dado por ΔS. O que é Δ, né? Esse triângulozinho. Δ, ele é referente à variação, e o S é o espaço. Então, a variação do espaço que o objeto vai se deslocar, beleza? Então, se ele sai do ponto zero e vai para o ponto um, ele se deslocou. Houve uma variação no espaço, do espaço zero para o espaço um, beleza? E aí, eu tenho o ângulo entre a força e o deslocamento. Esse carrinho, notem que ele tem aqui, a haste dele para eu poder segurar, ela fica inclinada, ela não está reta lá, né? Ela fica inclinada. Porque se o ângulo entre a força e o deslocamento, ele for inapropriado, eu vou ter mais dificuldade de promover esse deslocamento. Se esse carrinho, ele tivesse essa haste, essa base para eu poder segurar e empurrar numa outra posição, talvez eu não tivesse o mesmo deslocamento que eu quero. Eu não consigo controlar ele da mesma forma. Então, a melhor forma de eu conseguir promover esse trabalho, né? Esse deslocamento e aplicando a maior intensidade de força é dessa forma. Com o braço inclinado e não com o braço reto. Não conseguiria aplicar a mesma força e ter o mesmo deslocamento, beleza? Vamos entender aqui um pouco melhor. Eu tenho aqui um outro exemplo, né? Ah, e eu não falei do comecinho, né? Então, aqui F é a força aplicada, o ΔS é a variação do espaço e o cosseno é o ângulo, né? É o ângulo entre o deslocamento e a força. E aqui no início, eu tenho essa letra T aqui, que é a letra que representa trabalho. Então, é um T que representa o trabalho, beleza? É esse T representado dessa forma aqui, tá? E esse F é o quê? É o trabalho realizado em função de uma força, beleza? Então, o trabalho de uma força vai ser igual à força que eu aplico, vezes o deslocamento no espaço, essa variação do deslocamento, vezes o ângulo entre essa força que eu aplico e o deslocamento que vai ocorrer, beleza? Qualquer dúvida, vocês escrevam lá nos comentários do YouTube ou a gente conversa, bate um papo no nosso plantão. Aqui eu tenho um outro exemplo parecido com o do slide anterior. Eu tenho aqui a mesma fórmula, tá? A mesma maneira de você calcular força e deslocamento, só que num outro exemplo. Então, aqui tem uma pessoa já posicionada contrária ao deslocamento e aí ela vai puxar isso daqui, existe um ângulo existente e ocorre o mesmo processo. A medida em que a pessoa aplica uma força nessa corda, de acordo com o ângulo em que ela posiciona essa corda em relação ao objeto a ser movimentado, ela aplica uma força e aí ocorrerá um deslocamento no espaço, em um determinado espaço. Então, eu preciso arrastar uma caixa por 5 metros, essa é a variação de espaço, do ponto zero até os 5 metros lá. E tudo isso ocorre, a medida disso daí vai ocorrer então entre essa força e o ângulo em que eu estou posicionado para poder puxar. Eu não vou conseguir arrastar essa caixa do ponto zero até o ponto 5, no caso 5 metros como eu havia citado como exemplo. Se eu puxar essa caixa por um outro ponto, por exemplo, aqui de cima, se eu amarro aqui um prego, um parafuso, eu tento puxar isso daqui. Já não vai mais ser tão fácil, porque o ângulo sendo diferente, ele pode alterar a força que eu aplico e alterar o deslocamento desse objeto. Tentem fazer um experimento desse em casa. Amarra uma linha em algum objeto relativamente pesado e tenta experimentar puxar formando diferentes ângulos. Puxando por cima, puxando de frente, puxando paralelamente, tá bom? E aí vocês vão conseguir compreender melhor isso daí, tá ok, pessoal? E aí temos as máquinas, como eu havia comentado no início da aula, né? Que o ser humano, ao longo do tempo, foi criando máquinas, diferentes tipos de máquinas, vários tipos, para que o trabalho fosse realizado e poupasse grande parte da sua força, poupasse o excesso de trabalho realizado pelo nosso próprio corpo, né? Então as máquinas, elas são instrumentos que facilitam a realização de um trabalho, convertendo ou transformando a energia, tá bom? Então a energia, ela é sempre necessária para que um trabalho aconteça. Elas podem ser ferramentas, aparelhos manuais, equipamentos eletrônicos, equipamentos motorizados, né? Motores e vários outros tipos. Nós veremos adiante dois tipos de máquinas. As máquinas simples e as máquinas complexas. E aqui eu tenho dois exemplos basiquinhos, né? Eu tenho uma máquina complexa aqui, onde ela utiliza duas engrenagens e uma corrente. E aí, à medida em que eu aplico a energia, né? Que eu faço uma força, promove o deslocamento dessa roda. E aí, essa, no caso, uma bicicleta, né? Ela vai se movimentar aí no espaço. E aqui eu tenho um outro tipo de máquina, né? Que a gente não chama de máquina, mas que é uma máquina que vai converter a força que nós aplicamos ali nos dois eixos da tesoura, para que essa tesoura realize o trabalho dela, que é cortar. Então, a medida da força que eu aplico vai ser a medida do trabalho realizado por essa tesoura. Beleza, pessoal? Bom, teremos o nosso plantão. A gente bate um papo. Qualquer dúvida, vocês também podem colocar nos comentários do YouTube. Eu peço que vocês leiam o material de vocês. O assunto que foi trabalhado hoje está entre as páginas 303 e 304, beleza? Então, foi uma aula mais curtinha aí. Acompanho o material de vocês e a gente bate um papo em breve. Valeu, pessoal!